bom dia pessoal tudo bom com vocês prontas e flores do campo chegando aqui com mais um vídeo eu estou aqui outra vez no roçado o dia está um pouco nublado olha só que lindo as nuvens minha cachorrinha está logo ali eu vim aqui mostrar para vocês olha só o milharal da gente o feijão está tudo embonecado mas antes eu queria mostrar para vocês olha só a quantidade de florzinhas roxa que tem aqui tudo já com vagens sementes olha essa daqui ó um monte de vagens aqui tem umas mais grossinhas aqui ó todas as sementes olha só quantas sementes e outra coisa sem falar na beleza né dessa planta é um pouco diferente nem todo mundo acha acha bonito né mas para mas para mim toda planta da flor do mato não importa toda flor pra mim é bonita olha só olha só a quantidade que tem aqui olha só tá um ventinho muito bom olha só que benção tá cheio olha só a quantidade que tem aqui e flores roxinhas tem até outras bem minúsculas que eu acho que não dá nem para ver não dá para focar focou um pouco aqui ó bem pequenininha ela lembra até uma uma florzinha de uma orquídea né olha só tem uma aqui bem grandona bem roxa olha só bem grande e aqui tem essas florzinhas também aqui ó lembra também um pouco a flor de uma orquídea que é muito linda tem essa outra aqui branquinha ó que eu já mostrei também ela é muito linda essa daqui a gente chama de vassourinha né vassoura de botão é assim nome popular né que a gente conhece aqui essa aqui também é a peludinha chamada de peludinha também faz vassoura para varrer o terreiro olha só a quantidade de florzinhas que tem aqui as florzinhas dela lembra muito a florzinha da orquídea de algumas orquídeas na verdade olha só tá cheio esse pontinho amarelo amarelo tudo é florzinha aqui tem outra amarelinha essa já é maior também tem vages ó tem a vagezinha daqui ó de sementes essa daqui ó vou tentar a banana não dá para ver direito as pétalas olha só aqui tem outra amarela 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 também muito linda então gente vamos lá tem algumas chananas por aqui aberta é quem não viu tem algum vídeo aqui no canal uns vídeos mais antigos que eu mostro né fala até que é um lençol de chanana olha só aqui tem mais tubos muito linda também essas chananas olha só que benção de deus mas na verdade eu queria mostrar o milharal vou lá mostrar para vocês tem essa daqui também que eu já mostrei que ela é muito linda essa roxinha que a gente chama por bola de coelho porque depois que ela murcha ela vira um espinho uma bola de espinho deixa eu ver se eu encontro aqui algum para mostrar para vocês realmente é um espinho mesmo por aqui deve ter olha só aqui ó achei um ele tá até verde ainda ele fica assim essas bolas tá vendo ele seca na verdade essas bolas de espinho é a semente tá vendo aqui tem uma seca olha só acabei de furar meu dedo não só ela seca aqui é só uma semente essa bola na verdade dessa roxinha aqui ó também super linda é muito bonita é uma pena não tá focando direito para vocês verem olha só mas vamos lá tá aqui a minha cachorrinha minha florzinha pretinha é uma pena não tá focando direito menininho menininho lá na frente tá o milharal é uma pena desculpa aí não tá focando direito focou um pouco agora olha aqui a minha princesinha menininho minha florzinha linda vamos lá flor vamos lá agora eu vou mostrar aqui para vocês o milho passando por aqui de volta nas florzinhas roxas olha só quantas roxas branca amarelinhas muito delicadas essas florzinhas mas vamos lá olha só gente aqui ó nosso milho nosso feijão já tem feijão ó que eu falei para vocês que é o feijão de corda tá vendo isso aqui é a vagem de feijão olha já tem tá vendo tá muito bonito o milho também já tem ó já tá secando o cabelinho do milho tá vendo olha só as espiguinhas de milho tá secando olha só vou mostrar aqui um mais verdinho cabelinho ruivinho ó da espiguinha do milho tá vendo não vou mostrar tudo né mas eu vou dar um um rolê aqui dentro um passeio tá vendo aqui tem uma florzinha de feijão ó ela é creme com um leve tom de roxo bem fraquinho no centro tá vendo tem uma abelhinha de pó aqui ó vou colocar aqui ó vou colocar aqui tem também essa aqui tem outra ó cremezinha não seja é quase branca mas não seja não chega a ser branca mesmo é um cremezinha aqui ela tem uma florzinha que tá abrindo é um pouco amarela aqui tem outra amarela também ó aqui também tem outra abelhinha aqui ali pro ar olha só tá acabando de abrir as varjezinhas olha só o nosso milho tá com as espiguinhas de milho tem pouco feijão tá começando a chegar agora minha cachorrinha tá aqui ó tem machixe aqui ó os machixe já tá maduro esse não não dá mais pra consumir não presta mais só pra fazer semente olha só aqui tem outro olha só as varjez muito bonita esse feijão é super bom super gostoso vamos por aqui que eu quero mostrar uns machixe tem pessoas que falam cachixe né é super bonito olha só eu tô aqui quase na metade do terreno aqui do milharal vou dar um giro assim olha só as nuvens de como tá bonita tá o dia nublado muito vento isso aí de carro tá ralebrinando olha só as bonequinhas aqui ó os cabelinhos rivinho muito bonito olha só vamos por aqui eu quero ver se eu encontro alguns machixe cabaço a gente chama machixe cabaço mas tem região que o pessoal chama olha só as varjinhas chama de cachixe essa daqui já tá bem grossinha ó acabou de colher tá vendo meu irmão veio até aqui hoje já colheu um feijãozinho chega florzinho chega florzinha vem deixa eu ver se eu encontro aqui olha só que benção eu vou até andando na sua frente um pouco queria mostrar pra vocês eu ainda não postei o outro ele menor mas eu vou postar pra vocês verem ele menorzinho e ver ele olha só que benção de Deus as bonequinhas esse vídeo a gente já aprontou um pouco tarde mas graças a Deus não voltou chuva ainda tá chovando esse tempo né a gente tá já em agosto né chegou começando de agosto eu tô procurando aqui os cachixe os machixe cabaço mas não não encontrei vamos por aqui olha só as bonequinhas ainda tão fininho ainda vou engrossar um pouco mais olha só que lindo deixa eu dar um giro assim mais uma vez pra vocês verem olha só que benção benção de Deus né olha só daqui lá pra aquele verde bem aqui ó mais escuro é a nossa mandioca tá lá é uma pena que não tá focando e pra cá focou e agora pra cá é nosso milho aqui tem algumas florzinhas de chamina também olha só aqui tem uma florzinha de girimum que não tá já tá murchinha não tá tão bonita vamos pra cá teve um canto aqui que eu vi uma xixinha não tô lembrado onde foi eu vou vim pra aqui rapidinho eu vou dar uma pausa aqui que tem um uma pessoa ligando pra mim volto já gente eu voltei foi a minha cunhada que tava ligando pra mim é encontrei aqui ó um machixinho machixe de cabaço ele já tá bom de ser colhido olha só a gente aqui chama machixe de cabaço pelo formato né que nem um um cabaço quem conhece um cabaço né e geralmente tem cabaço assim redondo tem uns cabaços que tem um um biquinho aqui na frente aqui na frente tem uma parte mais comprida isso aqui já tá pequeno ainda não cresce muito mas já tá bom de colher isso aqui já tá bom pra botar no feijão na carne é muito bom é muito bom mesmo deixa eu ver aqui tem outro menorzinho ó tem outro menorzinho aqui tá vendo esse tá bem novinho aqui tem outro um bem novinho mesmo aqui ó pequenininho esses machixinhos são muito bons tá com bastante florzinha as florzinhas já tá murchando aqui ó a flor dele parece muito com a flor do quiabo de metro que também é uma espécie de quiabo né um vegetal que ele cresce bastante olha só coisinha linda muito bonito é um quiabo que cresce bastante ele rama assim ele bota um quiabo muito grandão até quase dois metros de comprimento deixa eu vim por aqui se eu... olha só as bonequinhas aqui muito linda algumas os cabelos já estão murchando outras não ainda tá fininha algumas ainda vão engrossar outras não engrossam mais mas é assim mesmo a gente tem tudo da vontade de Deus mas é maravilhoso quem planta tem a gente sempre tem feijão tem milho olha só gente essas vagens aqui ó olha só que benção que coisa linda deixa eu juntar aqui pra vocês verem olha só é o feijão macaça feijão macaçá né aqui tem um marimbondo assim aqui na pontinha da da vagem a gente aqui chama baje né mas tem pessoas que chamam vagem que é o nome certo a gente chama de manjimba também olha só tem aqui ó esses dois leões de batata né essa aqui já é a gente conhece ela como batata aquela batata branca que aqui é conhecida como batata pichainha muito boa essa batata olha só ela tá bem verdinho foi só dois leões que eu plantei mas ele vai bem longe ó lá na frente ainda tem um pedacinho ela tá bem verdinha bem verdinha mesmo aqui tem uma raminha da melancia tem um que eu plantei tem uma florzinha de melancia aqui ó a raminha dela também bem bonita olha só mas a melancia pegou esse tempo frio não dá muito bom não tem até uma uma bem novinha aqui mas geralmente ela quando começa a enfriar ela não não produz frutos bons não mas não tem problema olha só tá andando aqui junto do leron aqui tem outra florzinha do jirimum que a gente chama jirimum caboclo né mas não tem também pegou a friagem já aqui né tempo frio tá chovendo mas tem pouca chuva aqui tem até um jirimumzinho vou mostrar pra vocês que é esse daqui que a gente chama jirimum caboclo a gente chama caboclo mas o nome é caboclo né olha só ele é bem bonito ele tem umas listrinhas esbranquiçada olha só ele tá pregado aqui na rama ó bem bonito tá vendo olha só aqui tem umas florzinhas dele ó junto com uma florzinha do feijão aqui tem um menino bem roxinho ó vamos por aqui olha só aqui ainda é um leron um leron de batata ó vai tá lá na frente daqui já dá pra ver a casa do meu irmão aqui também tem mais umas florzinhas da melancia bem bonitinha ali tem outra melancia novinha meio pequenininha tá vendo ali tem bastante aquelas florzinhas amarela agora vamos esperar que a gente encontre mais uma xixinha minha florzinha tá ali na frente ó ali perto do do cajueiro eu acho que eu não vou encontrar mais e até outro dia eu vi alguns mas quando a gente eu vou filmar geralmente a gente não encontra no mesmo canto quando a gente não tá filmando a gente encontra então gente eu não vou deixar um vídeo muito longo demais era só pra mostrar aqui o milho já com as espiguinhas né dependendo da região também a gente colhe um pouco tarde também colhe no momento certo também colhe um pouco tarde se tem chuva né muito bom aqui é o pé de machixe tá bem arrumado aqui tem outro encontrei outro aqui as florzinhas estão tudo mochinhas aqui ó já mochinha aqui também tá mochinha essas florzinhas tá um pouco esquentando um pouquinho mas tá nublado olha só que benção isso é muito bom muito bom mesmo excelente porque tá na carne feijão muito bom mesmo então gente era só isso queria mostrar aqui nosso milho aral nosso feijão uma caça alguns machichinho é alguns jirimum pessoal também chama de abóbora né espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo se inscreve no canal tá bom deixa o seu like ativa o sino de notificações para toda vez que eu for postar um vídeo no youtube avisar vocês que tá chegando um vídeo novo desculpem pela demora de estar postando o vídeo né agradeço também pelas pessoas que estão orando pela saúde da minha mãe pela vida dela Deus abençoe vocês grandemente com muita saúde principalmente e paz que a gente nesse momento tá precisando né vamos continuar perseverando na fé força né que a gente vamos sair dessa pandemia olha só tô nublado ali tá bom gente e mais uma vez quem perguntou pelo meu amigo né seu Gilvan que eu fiquei com ele um tempo né eu fiquei 12 dias com ele no hospital lá em Recife né ele tá bem graças a Deus muito bem por sinal já começou até fazer algumas coisas já trabalhar assim na casa dele né que coisas que ele não poderia fazer mas já tá fazendo o médico liberou não pode se esforçar muito mas algumas coisas ele já faz né é porque a gente que mora no sítio a gente não pode não fica muito tempo parado né mas a gente tem que seguir tudo a risca direitinho que o médico manda né olha só eu queria mostrar aqui rapidinho a folha desse Gilvan como é bem bonitinha ela lembra um pouco a folha da melancia ela é bem ripicadinha muito bonita então gente é isso viu obrigado pelas orações obrigado pelo carinho que Deus abençoe todos vocês meu amigo tá bem pra quem perguntou certo eu também eu tô bem graças a Deus vou ficar melhor quando minha mãe fizer a cirurgia dela e ficar tudo bem graças a Deus né ela vai fazer em nome de Jesus e vamos caminhando com fé e força sempre confiando em Deus tá bom grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês tchau valeu